Olá, vamos ver agora qual a dúvida que você cidadão tem sobre alimentação. Se eu cortar o glúten eu emagreço? Divino, o glúten faz parte dos alimentos que são feitos com o trigo, a farinha de trigo, principalmente, por exemplo, pães, bolos, bolachas. Se você reduzir o consumo desses alimentos, você vai perder peso sim. Agora, tirar o glúten da sua vida direto, isso tem que ser aconselhado por um profissional, porque existem pessoas que realmente não podem consumir o glúten, que elas têm uma doença chamada doença celíaca. Então, fazer isso só para perder peso, acho que não é uma boa saída. A gente volta daqui a pouco respondendo dúvidas sobre alimentação. Até lá!